Olha só pessoal, croquete de camarão com empanamento duplo, o sabor vai te surpreender. Essa é uma receita fácil e prática para você vender e fazer uma grana extra. E fica comigo até o final, porque eu não vou apenas fazer essa receita, eu vou te ensinar para que você também se surpreenda com o resultado. Vamos lá para o passo a passo? E eu não posso começar essa receita sem você pegar seu caderninho. Eu vou esperar, viu? Agora sim, vamos começar. Para o nosso delicioso croquete de camarão com massa temperada, vamos precisar de 500 gramas de camarão. Eu comprei esse camarão e ele não é um camarão fresco, ele já tem sal, eu higienizei e tirei ali toda a casca. Se você está começando a trabalhar com salgados, não deixe para higienizar os camarões no dia da sua produção. Não faça isso não, porque você vai se atrasar. Quando você adianta a sua produção, você consegue dar conta ali até de mais salgados. E você fica livre de imprevistos. Ali, durante a semana, você já tira aquele tempo, pega os camarões e começa a tirar toda a casca. Eu vou mostrar para vocês. Aqui agora, eu vou deixar descongelar e depois que ele descongelar, eu vou fazer o nosso croquete. E aí, durante a produção, você pode pensar, por que que ela não usou a capinha para bater um caldo e fazer ali o aproveitamento? É porque, pessoal, eu só gosto de usar a capinha quando eu compro ele fresco e eu faço ali todo o procedimento. Mas, quando eu compro no mercado e eu tenho que remover a capinha, eu prefiro descartar ali, porque quando você está tirando, vem as vísceras, aquela coisa toda. Então, eu prefiro não usar. Mas, se for você mesmo aí que higienizar ele, tirar tudo direitinho, você pode usar a casca. O camarão aqui, olha, já está completamente descongelado. E eu vou passar no processador, grosseiramente. Não vou processar até virar uma pasta, não. E se você não tiver o processador, você não vai deixar de fazer. Use a função pulsar do liquidificador. Para fazer o nosso delicioso caldo, vamos precisar de 100 gramas de margarina, uma cebola média e um dente de alho. Eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Agora, eu vou refogar. Cebola e alho refogados. Agora, eu vou adicionar esses ingredientes aqui. E eu posso fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu tirei aqui porque eu quero explicar algumas coisas para vocês. Principalmente, para você que está começando. Adicione o camarão. Pessoal, o sabor aqui desse croquete, ele já é assim maravilhoso. Mas, se você quer um sabor assim intenso, um sabor maravilhoso, que quando a pessoa coma, diga assim, não. Aquele croquete ali de camarão, eu só encontro naquele lugar. E eu fiz o teste e ficou assim, gente, com um sabor tão maravilhoso, que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Olha, aqui eu tenho uma colher de sopa de tempero tártaro, uma colher de sopa de páprica defumada. Páprica é pimentão. É um processo que eles fazem e fica assim. E uma colher de sopa de tempero do chefe. Esse tempero aqui, ele já tem sal. 500 ml de água. 500 ml de leite. E 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E anote isso aí no seu caderninho. A mesma quantidade da carne que você escolher aí, ou carne moída, ou frango, ou bacon, tem que ser a mesma quantidade da farinha de trigo. O que que é o croquete? É você pegar uma carne, de sua preferência aí, e colocar dentro de um caldo muito saboroso. E aí, se você quiser rechear com cubos de queijo, fique livre. Eu já tenho aqui no canal, eu vou deixar o link pra vocês. É o de carne. Eu recheei com cubos de queijo. Eu vou adicionar essa farinha de trigo aqui nesse caldo super temperado. E eu só posso fazer isso depois que ele estiver fervendo por completo. O nosso caldo já está fervendo por completo. Desligue o fogo. Tudo isso aqui você pode fazer com a panela na boca do fogão. É porque aqui eu quero lhe mostrar o passo a passo. Adicione a farinha de trigo toda, de uma só vez. E não se preocupe com a aparência aqui, que vocês vão ver. Misture até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Olha só pessoal, vê se não dá pra entrar em desespero. Você fazendo a primeira vez e ver isso aqui. Mas confia em mim, misture até que toda a farinha fique envolvida aqui. Pronto, agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo e vou cozinhar essa massa, porque ela não está cozida. Agora, a farinha aqui, ela só está envolvida no caldo. Vou cozinhar por uns 5 minutos ou até que ela solte por completo do fundo da panela. Prontinho pessoal, a nossa massa já está soltando do fundo da panela. Agora, coloque em uma bancada. Abra a massa com a ajuda de um rolo. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não sove a massa com ela assim quente, porque você pode queimar a palma de suas mãos. A nossa massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar, agora eu vou sovar. Agora, eu vou dividir essa massa em porções de 25 gramas. E para modelar o croquete, você pode escolher a modelagem de sua preferência. Tudo começa com uma bolinha, tá? Mas amasse, porque é como se você fosse prensar. Vou usar essa expressão. Porque se você modelar desse jeito que está aqui, simplesmente eu pegar e fazer uma bolinha, fica com ar dentro. Então, é bom que você faça isso. Faça uma bolinha. Tem esse formato. Você pode fazer esse outro formato aqui, que é um formato de kibe. Aí, você faz isso aqui. Vira de ponta cabeça. Você tem esse formato aqui. Sempre bolinha, tá? E faz isso aqui. Olha, tubinho. E essa modelagem aqui é uma modelagem que lembra o camarão. E já que é croquete de camarão, vamos modelar desse jeito aqui. Como que eu faço? Eu gosto de compartilhar as coisas com vocês, porque aí você pode colocar no seu cardápio formatos diferentes. Faz a bolinha e faço um formato como se eu fosse fazer esse aqui. Só que eu modelo assim, só de um lado, tá vendo? Olha. É bem fácil. E agora, eu faço isso aqui, olha. Só isso. Gente, olha só que fácil. Fácil, fácil, né? Ai, gente. Cadê meu like? Eu não acredito que você tá assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E aí, olha. Você pode modelar com a modelagem aí de sua preferência e cada um de um sabor. Para o nosso duplo empanamento, água, farinha de trigo com páprica defumada, ovos e farinha panko. E vou dizer uma coisa pra vocês. Ficam assim perfeitos. Vocês vão amar. Aqui eu tenho farinha panko e eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como fazer a farinha panko. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Escreva aí. Quando você for usar a farinha panko, não pegue uma quantidade grande e coloque na vasilha. Sabe por quê? Porque a quantidade que sobrar, você não pode pegar e colocar aqui dentro. Porque ela vai estar com ovo, vai estar umedecida e não fica legal. E pode até dar morfo. Então, coloque aos poucos. Eu vou usar em média entre 300 a 400 gramas de farinha panko. Vou usar quatro ovos e eu removo a película de cada gema. Misture os ovos. Não para que ele vire uma espuma. Apenas para que ele fique aqui unificados. Água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Não tenha medo de usar as especiarias. Essa daqui é a páprica defumada. Você já teve o prazer de comer um camarão defumado? Gente, é muito bom. Então, assim, eu faço essas combinações. E quando eu vejo que o sabor do croquete ou de qualquer outro salgado aí ficou assim maravilhoso, eu corro aqui e trago para vocês. Antes da melhor parte, se inscreva no canal. Porque toda semana eu trago receitas diferentes para vocês. Ou se você já é inscrito, deixe seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Duas colheres de sopa de páprica defumada. Gente, como eu já coloquei aqui na massa, então eu vou aqui saborizar, enaltecer, fazer com que fique assim uma explosão de sabor. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a páprica aqui na farinha de trigo. Misture. Vocês vão amar essa experiência, viu? Não deixe dentro da água, apenas para umedecer. E eu vou fazer assim com todos. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Eu já tenho aqui no canal uma playlist de como congelar os salgados, tanto de massa fermentada, quanto esses de massa cozidas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E se você não quiser congelar, você quer somente adiantar a sua produção. Olha, desse jeito que está aqui, você pode tampar e colocar na geladeira. Gente, isso adianta muito, muito mesmo a sua produção. E quanto tempo, Ed, eu posso deixar na geladeira? Pessoal, até três dias. Mas, por segurança, escreva aí no seu caderninho, dois dias. Passando disso, é bom que você congele. E aqui, olha, foi só de exemplo. Eu não vou levar para a geladeira e eu vou fritar. Você já ajuda o canal curtindo, comentando, compartilhando. Mas, se você tiver a intenção de comprar algum e-book, eu tenho um e-book de salgados para festa. Este e-book serve também para os salgados de lanchonete, para salgados de copo. São receitas fáceis de fazer. Os ingredientes vocês encontram em qualquer supermercado. São 25 receitas. Aqui eu falo todas as dicas e segredos de uma produção. Ed, quais são os salgados? Pessoal, são os mais vendidos. O legal é que ele está em formato PDF. E você pode imprimir e colocar aí junto a sua produção para lhe servir de inspiração. Então, se você quiser ajudar ainda mais o canal, você pode comprar o e-book. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. E o preço, tenho certeza que você vai se surpreender. É bem baratinho. E aqui tem algumas dicas que eu preciso falar com você. Eita, que eu já estou é de dicas, né pessoal? Mas é assim mesmo. Para um excelente resultado, você tem que escrever essas coisas aí. Quando você for fritar, não pegue o salgado com suas mãos e coloque dentro do óleo. Não faça isso porque você pode queimar as pontas dos seus dedos. O certo é você fazer isso aqui. Frite os salgados mergulhados no óleo. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Vocês compram as embalagens em casas de embalagens ou em lojas que vendem produtos para festa. Eu tenho essas forminhas aqui de papel. O número dela é a número 02. E tenho aqui os tapetinhos. Quando você coloca os tapetinhos nas forminhas de papel, elas ficam um charme. Ficam perfeitas. Pessoal, o cheiro está aqui assim maravilhoso. Eu preciso experimentar. Gente do céu! Sério, vocês precisam fazer. Que massa maravilhosa! E o empanado aqui? Com essa páprica defumada? Minha gente! Vou mostrar. Para fazer o nosso delicioso molho, vamos precisar de meia caixa de creme de leite, meio sachê de maionese, meia banda de um limão, uma colher rasa de sopa de mostarda. É porque a maionese, pessoal, ficou aqui em cima, mas dá pra ver, né? E quatro azeitonas cortadas em cubinhos. E eu vou finalizar com o tempero tártaro, que combina assim maravilhosamente para peixes, camarões. Vocês vão amar! Duas colheres. E o nosso delicioso molho está aqui pronto. Olha só, pessoal. Que molho maravilhoso! Gente, isso aqui é bom demais! Agora que você já sabe como eu faço esse molho tártaro, olha só. Gente, maravilhoso! Tchau! 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 Tchau!